Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui na tela pra vocês. Mais pra ter vocês comigo, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição aqui eu tenho o link pro meu canal de programação, então se você se interessa em programação, se inscreve lá. E cara, dá uma olhada nesse site aqui, tá? O site do meu curso, da minha turma fechada ali de programação. Basicamente eu te levo do total zero, você não precisa saber nada de programação. Até se tornar um profissional, assim, desejado demais pelo mercado de trabalho. Dá uma olhada, nesse momento a turma tá fechada, só que você pode se inscrever na lista de espera. Se inscreve lá, eu te garanto que tem coisa boa. Esse site aqui tem todas as informações que você precisa, dá uma olhada lá, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar nossa campanha? E eu tava dando uma analisada aqui, infelizmente não. Sério, velho. Ah, tipo, não é tão ruim, né? Esse líder aqui é até melhor, mas precipitado isso aqui. Eu desativei aqui um edito, tá, galera? Eu desativei um editozinho aqui. Eu estou pensando seriamente em ativar esse aqui, o Hash Treatment, tá? No lugar, talvez até desse aqui. Vamos ativar ele, eu acho que faz sentido. Acho que assim tá bom. Eventualmente eu vou ter que tirar esse cara. Deixa eu ver como que a gente tá. Eventualmente eu vou ter que tirar ele. Mas por enquanto não faz sentido a gente tirar, certo? Vou ver como é que tá essa situação aqui. Aqui é em Sussex lá em cima. Eu poderia fazer isso aqui. Isso aqui vai me dar um pouquinho de... Tem aqui em Florentia. Eu poderia fazer isso aqui. Tem aqui em Lucca. Também vou fazer isso aqui. E... Isso aqui é Lucânia. Também vou fazer. Isso aqui eu tô mexendo com fogo, né? Mas tudo bem. Legal. E o que dá pra fazer é justamente ir fazendo o Hash Treatment pra essa coisa e tal. E assim a gente vai subindo rapidamente aqui. Quantidade de absolutismo, né, galera? É isso que a gente tá fazendo aqui agora. Eu preciso de pelo menos 60 pontos de absolutismo. Até tenho condições de estar próximo disso agora. Mas por enquanto eu ainda não consigo. Deixa eu colocar esse cara aqui pra treinar de novo. British Particularist enchendo os patová. Deixa eu ver o que tá rolando aqui. Foi um dos motivos de eu tirar esse cara dessa região aqui. Justamente porque eles estão enfrentando o Particularist aqui o tempo inteiro, né? Dessa forma pelo menos eles não me enchem o saco, né? Tá tranquilo. Vamos continuar a nossa anexação. Vamos continuar tudo aí. Tá tranquilo. Vamos ficar de olho aqui. Já tem... Eu queria ver em mim mesmo. 40 pontos de napolita no whatever aqui. O que significa que eu consigo fazer Hash Treatment. Deixa eu olhar. Hash Treatment agora é 5. Bem melhor, né? Bem melhor, galera. Bem melhor. Cata esses caras aí no Hash Treatment agora. É isso que a gente tem que fazer. Quando elas apontam lá, a gente trata ele no Hash Treatment. E assim vai. Muito melhor. Ótima maneira de subir... De subir nosso absolutismo, tá? 22 e 29. Se eu mudar um bagulho extra, eu ganho 30 pontos. A gente já vai pra quase 60 que a gente precisa. Porque eu realmente preciso tirar mais um desses caras aqui ainda, né? Aqui eu só tenho 5 pontos. Isso aqui é um dos últimos que eu quero tirar, então... Ainda não quero tirar esse cara. Não, tem bastante coisa pra gente brincar. Eu sei que tem esse Royal Marys aqui. Não tem porquê, não. Princesa bem fraca, pra ser muito sincero. Tudo bem. Por enquanto tá tranquilo. O que é? Vai, eu tomamos. Pegaram na Tec, é? Pegaram a ideia de qualidade. Uau. Full militar, né? O militar. Rompino da conta disso aí, né? Noruegan, Brasil. Fábio, você quer? Por que você não declara guerra nisso aqui, velho? Tá zoando? Ah, você se vira aí, França. Tô nem aí pra você. Deixa eu olhar uma parada aqui. Sério? A galera só não tá criando, não. Mas ele tá ali pra... Como zona de interesse pra mim. Eles só não estão fazendo o que deveriam estar fazendo. Tá tudo bem. Esperar mais um pouco aqui. França chegou. Dez de devastação. New East Africa área. Por que não? Por que não? Mais cara aqui de volta. Alguns cores feitos. Deixa eu ver como é que estão os navios aqui. Navios ainda não criados. Eu estou esperando os navios surgirem aqui. Tá vendo, galera? A gente tá produzindo um monte de navios aqui. Eu preciso deles. Preciso cruzar o oceano aqui. Então... Tem isso. Eu já tenho um plano, tá? Inclusive, deixo até construir Spine Network. Em você, por enquanto. Tem muito sentido. Ahn... Cores. Efeitos com sucesso. Ahn... Véio, milão. Se vira, véio. Dá um jeito nisso aí. Não me incomoda, não. Tem mais 40 pontos aqui pra investir. Nada pra pegar. A versão de 3K é meio doída, né? Realmente não vale a pena. Meu Deus, muito caro. Conversões. Legal. Mais conversões. Converte mais que tá pouco. Vou começar o debate aqui. Adoraria o debate da anexação ainda. Se é que ele vai tá aqui. Geralmente quando ele aparece uma vez assim, ele vai sumir na próxima. E de fato sumiu, né? Porcaria. Porcaria, galera. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui agora. Só um segundo. Bom, pessoal. Então, vamos pegar aqui. Justamente Street Efficiency aqui por enquanto, tá? É o que dá pra usar. É isso aqui. Prestigiozinho. Se ele não está tranquilo. Inflação tá tranquilo. Oito de autonomia não. Oito de autonomia não. Os mobilitários pode ser. Ducatos tá de boa. Homem de governo não. Os mobilitários podem ser. Beleza. Então, é isso. Isso aqui vai subir bastante nossa grana, certo? É. Obe, bastante. Deixa eu passar. O que eu faço aí? Polícia. É. Esse cara consegue. Ele é forte. Ele é militar me deixou. Tudo bem. Eu não vou me importar em recriar ele, não. Eu só vou ver onde ele estava. Não tenho a mínima ideia. Ah, eu tinha exército por aqui, né? É, mas não foi desse cara aqui, não. Ué. Sei lá, galera. De onde foi? Vou ser muito sincero, então. Ah, foi algum... Algum navio. Isso. Pai do céu. Mais um líder militar me deixou. Foi do exército, não. Foi desse cara aqui, inclusive. Inclusive o cara que eu preciso. Que maravilha. Ah, o que que é isso? Waiting Concession. We do Arcaus Bell neles. Esses navios estão prontos, realmente. Então deixa eu colocar todo mundo ali. Vou colocar um belo líder aqui com bastante manoeuvre e siege. É meio exagero, mas tudo bem. Calgão desproducente. Tentei um. Vambora. Galera chegando. Espera a galera chegar. Ok. Fique em sal. Feito. Poderia fazer o upgrade em quais navios aqui. Então, afinal. De volta. De volta. Ok. Legal. Deixa essa galera aqui. Vamos nos preparar lá para aquela guerra. Tem a Somália aqui para eventualmente eu declarar guerra neles também. Para isso, eu precisaria trazer um exército lá para baixo. Vem aqui. No real. Pegue essa galera aqui. Mais um líder militar me deixando. Vou encostar essa galera aqui. Ótimo. A gente vai declarar essa guerra aí contra a Somália. Tô esperando um pouquinho, galera. Vamos declarar guerra contra a Jan. E a Jan é só a Jan, né? Esse cara é seu vassalo? De fato é. Beleza. Infelizmente esse líder aqui foi embora agora. Não tenho espaço para rolar outro, não. A gente vai segurar enquanto isso. Vai segurando enquanto isso. Mais uma graninha chegando. Faz essa galera aqui para baixo. A galera já está posicionada. Ou sei, eu preciso de líder. Pega esse cara aqui, pode ser. Precisa pegar exatamente o cara daqui. Você pega esse cara aqui. Esse cara aqui. Pronto. Inflação por pontos. Vou querer mais conversões. Vamos continuar convertendo aqui. O que está rolando? Causos velhos contra Milão vai terminar. Tá bom. Não preciso desse causos velhos. Eu gostaria mesmo que essa galera saísse da colisão. Seria interessante. Mas qual o próximo tratado de passos que vai acabar? Otomanos em 35. Cara, está muito perto dos otomanos. O pior é que dos otomanos está muito, muito, muito próximo. Vamos carregar você para cá, não dá um. Deixa eu começar a posicionar essa galera então. Começar a posicionar uma galera aqui ao redor dos otomanos. Vamos fazer o que nós vamos precisar. Vamos fazer essa galera para cá. Galera para cá. Vamos fazendo o devido posicionamento ali. Olha a galera. Deixa. As caras chegaram ali. Chegaram. Conversões sendo feitas. Preciso de mais conversões. Olha uma coisa. Derps. E se posso agressivar com você? É bem pequeno, não é real. Mais conversões. Nosso converter aqui. Então, você venha para cá. Deixa eu ver como é que está a questão aqui dos rebeldes. Tem uma galera aqui. Deixa eles patovar. Vamos lidar com eles. Muito melhor. Cinco aqui, galera. Meu Deus. Muito melhor. O devido cinco, aparentemente, é o mínimo, né? Menos do que cinco eu não consigo. Vou adicionar essa galera aqui. Mais um líder militar me deixou. Vou ter que começar a rolar líder. Não vai ter jeito. Provavelmente, eu vou ter que rolar líder. Vou ter que rolar líder. Vou rolar um ok. Perão de estabilidade, ganho de corrupção e menos reforma. Nada como perder essa habilidade. Certo. Ah. Trazer essa galera para lá também. Deixa eu trazer o restante dessa galera para cá, galera. Chegaram, vim pra cá. Vou cercar essa galera aqui. Eu estou com a sensação que está faltando exército, mas acho que não, né? Eu poderia levar mais, levantar mais seis regimentos aqui. Eu acho que eu vou fazer isso. Levantar em você. E vou levantar um regimento aqui, a parte. Pronto. Tem um K aqui. Um K aqui. Um K aqui. E um navio aqui. E tenho essa galera aqui. Então, é isso, né? Estou em ponto para declarar minha guerra. A gente está em outubro. Deixa eu só ver quando o meu tratado de paz com essa galera vai acabar. Portugal é novembro de 35. Então, vamos dizer, outubro de 35. Portugal, quanto você me odeia? Muito. Bastantão. Inclusive, assim que acabar com Portugal, eu realmente preciso declarar essa guerra. Deixa eu criar um template aqui. Vai precisar de um exército aqui. Quinze regimentos, será que é o suficiente? Acho que não é. Não é. Vem cá. Deixa eu deletar esse template aqui. Vamos criar um template. Criar ele assim. Salva. E cria ele. Aqui. Eu vou acima do meu limite, mas eu realmente estou precisando disso aqui. Não tem muito para onde fugir. E a minha anexação agora vai durar para sempre. Eu perdi uns 15%. Velho, muito ruim isso. Muito ruim. Mas tudo bem. Poderia ser pior. Vamos continuar a conversão. Beleza. Como é que está a minha... 26, 28. Eu realmente preciso já me livrar de alguma coisa. Poderia tentar me livrar disso. Mais 5 de absolutismo. Absolutismo. Na real. Eu posso mudar meu tipo de governo de uma vez por todas. Vim para feudal. Não sei. O pão ruim vai ser isso. Mas vamos lá. Vamos trocar. Ok. Trocando isso aqui. Muita coisa muda. Só que principalmente o nosso absolutismo aqui. Ele sobe, né? Muito. E isso já é muito bom para a gente. Seja, acho que eu estou aqui. Maravilhoso. Então... Viramos um esquema feudal aqui. Está de boa. Nós estamos acima do limite. Passando um pouco de grana com isso. Acho que o Clemson não consegue lidar com aquilo ali. Estou achando que a minha próxima guerra vai ser contra os derps mesmo. Não consigo até conversar, né? Não me daria acesso? Evidentemente não. Eu poderia pegar com você aqui para subir. Cara, falta um barco aqui, né? Não sei o que eu fiz. Eu sei que está faltando um barco. Eu queria exatamente os 35. Navios de transporte. Aparentemente não foi o que foi construído. Os 40 dias é o menor tempo. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquela galera para lá. Tal. Tranquilo. Vamos fazer aquela galera. Novo cardeal da França, ok? Tem algum clique aqui para a gente fazer não. É importante manter todos os cliques ali. Mais conversões. Conversa mais que está pouco. Não está com cruzada contra os outros derps, né? Deixa eu olhar uma coisa. 7.11 contra 11. Eles têm 5 disciplina a mais. E eles provavelmente devem ter... Infantry ability a mais. Porque eles pegaram ideias ofensivas. Ok. Então, com tech 18. Eu tenho alguma chance de pegar a próxima tech? A próxima tech vai me trazer um novo... É, ok. A gente vai ter uma boa vantagem aqui contra os derps. Mas eu realmente vou deixar aqui para a gente declarar essa guerra contra os derps, tá? Só que eu adoraria... Eu realmente adoraria... Que a coalizão se desfizesse. Os caras... Eu ainda não entendi por que eles não saíram. O cara aqui está com 76. Tipo, ele já... E está com... Agressiva Expansion lá embaixo. Os caras já deveriam ter saído, tá? Acho que tem um jeito de eu fazer ele sair... Perdi um diplomata. Isso não é bom. Realmente não é bom. Deixa eu chamar essa galera de volta. Realmente eu preciso focar aqui nos derps. E realmente não é bom. Vamos dar uma Influential nesse cara aqui. Eu acho que ele deixa a coalizão. O mestre da moeda foi embora. Isso é bem ruim. Eu não estou vendo outro mestre da moeda. Tem esse cara aqui que a gente consegue evoluir. Pra você não. Máximo de pontos possíveis aqui. Conversões estão acontecendo. Beleza. O cara voltou. Eu realmente preciso fazer a Spine Torque em você. Realmente preciso disso. E além disso, eu gostaria de fazer um Influential aqui para esse cara deixar a colisão. O grana vale a pena. Ok. O suficiente para você deixar a colisão. E o outro é Baden, né? Ah, Baden eu nem estou melhorando a relação ainda. Pera. Não. Na verdade tinha mais um. Quem era? Quant? E... Trier, eu acho. Exato. Fear também. Influential. Em teoria, esses caras deveriam deixar a colisão agora. Tá. Aqui assim que me parece bem decente. Ahm... Eu gostaria de... Venirem... Colou... Não colou, mas... Cadê a Lid? Lid. Eu preciso... Melhorar a minha relação com você. O Relation está ótimo. E eu preciso pegar essa tech aqui o mais rápido possível. Vamos trocar para... Você talvez? Você vai investir um pouco mais na fase de Fire? Faz sentido. Ok. Então... Vamos lá, né? Elite Bridgment. Vão ser removidos. Estou novo. Posso clicar aqui. Vou clicar esses caras aqui. Vão reclamar. Uau. Reclamaram e reclamaram bem. Vou fazer isso aqui. Isso não vai dar muito trabalho. Bem interessante que ele tivesse em manoeuvre. Cadê o cara do manoeuvre? Não está aqui? Perdi ele. Ah, que droga. Adoraria ter um cara mais rápido ali, mas não tem. Economia para tudo quanto é lugar. Tem algum lugar aqui que eu consiga dar Decrease? Nope. Algum resto do item que eu consiga fazer? Na verdade tem. Ótimo. Beleza. Maravilhoso. Quanto já é de coisa? 31. Está ótimo. Realmente tem que subir essa coisa aí. Deixa eu ver se eu consigo converter mais alguma coisa. Não por enquanto. Velho do céu. Isso aqui está complicado. Tratado de paz contra os derps. Acabou. E agora que a coisa complica. Porque a colisão militar, ela não se desfez. Está vendo? Existe uma enorme chance de eu declarar essa guerra aqui contra os derps. Declarar essa guerra. Uh, Kiwa entraria na guerra. Interessante. Kiwa entraria na guerra. Ainda bem que esse exército está aqui embaixo. Vou até posicionar. Eu não sei se vai dar tempo de posicionar nada. Mas o fato... Deixa eu até esperar esses seis dias aqui. Porque se os derps entrarem na colisão militar, eu tenho problemas. E repara. Tem muito exército aqui embaixo deles. Deixa eu até olhar uma coisa. Vocês estão em guerra aqui ainda. Significa que esse lado aqui está todo desprotegido. Bem interessante. Ok. Então, de fato, é hora de declarar a guerra nos derps. E essa guerra aqui, eu vou declarar ela como Holy War. Porque eu vou me concentrar em ganhar batalhas dessa vez. E isso aqui vai ser o suficiente para a gente... De fato... De fato, abrir uma vantagem com eles, hein? Deixa eu gastar um pouquinho de pontos aqui. Vou ver isso aqui também. E aqui também. Tá ótimo. Só essa quantidade já tá bom. Simplesmente para aumentar um pouquinho o meu trade power aqui, tá ligado? Para a gente fazer mais dinheiro, né? E... Então, eu vou encerrar, galera. Eu vou encerrar esse episódio. Espero que tenham gostado, tá? No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha aqui. E vamos tentar parar os derps. Mas eu espero que vocês comem. Que lebrasse no arca aí. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.